Olá pessoal, meu nome é Karine, eu estou aqui para mostrar um instrumento para vocês. Acho que muitos de vocês já conhecem, mas eu achei muito legal demonstrar na prática qual é o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e as consequências das palavras que a gente fala para as pessoas. E aí no final do vídeo eu falo o porquê que foi feito, como foi feito, de onde surge a ideia e como que funciona. Se inscreva no canal. 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 E aí, o que vocês acharam? Como vocês viram, no dia 9 do 1 deste ano, eu cozinhei um pouco de arroz só na água, sem tempero nenhum. Peguei a mesma quantidade de arroz e coloquei em dois potes diferentes. Um coloquei palavras positivas e outro coloquei palavras negativas. Ao longo do tempo, a gente, eu e eu e a minha família, sempre olhávamos os potes, às vezes a gente dava uma lida, mas nem precisava. Só a força do pensamento, que a gente já sabia o que estava escrito, já faria efeito no experimento. Hoje, hoje, dia 16 do 2, mais de um mês depois, a gente comparando os potinhos, o verde, apesar de estar em processo de decomposição, ele está muito branco, bem distante do estado que está o vermelho, que está nojento, que está mofado, e para provar o poder da nossa palavra, o poder da nossa energia negativa. E era essa a minha finalidade. A ideia surgiu com o autor e fotógrafo japonês, Masaru Emoto. Emoto estudou durante anos o porquê que a consciência humana conseguiu mudar a estrutura molecular da água. Emoto congelou um pequeno potinho de água potável, e após estar em estado sólido, ele fotografou com o microscópio o efeito da música clássica sobre a água. Então, colocou Beethoven, Mozart e Bach. E o resultado foi surpreendente, formaram-se lindos cristais. Qual é a conclusão? Tanto o cristal como o arroz são feitos de água, e sofrem com essa vibração, tanto positiva como negativa. E nós? Nosso corpo é feito de mais 70% de água. Então dá para ter uma ideia de como que um muito obrigado e uma palavra mais cícita age sobre o nosso corpo. Dr. Joseph Murphy, em seu livro O Poder do Subconsciente, diz, vou ler um pouquinho para vocês. Deus, ou a vida, nunca nos envia doenças, molestias, acidentes ou sofrimentos. Nós próprios atraímos essas coisas, para nós com pensamentos negativos e destrutivos. De acordo com a lei expressa nas palavras, colhemos o que plantamos. E você, prefere esse tipo de molécula ou esse tipo de molécula no seu corpo? Pense bem. E você, prefere esse tipo de molécula. E você, prefere esse tipo de molécula.